Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos dar início a nossa quinta reunião ordinária de 2019 e 18 de março. Solicito ao excelentíssimo senhor secretário que faça a chamada regimental. Éder Augusto Costa, presente. Fabiano Barbosa, presente. Francisco Carlos Pinheiro, presente. Hélder da Fonseca Reis, presente. Jorge Antônio Machado, presente. Juliana Prudêncio, Maurício Miguel Redberg, presente. Ricardo Ferreira, presente. Éber Eugênio de Souza, presente. Juliano Wagner Gonçalves de Castro, presente. Em nome do Boa e sob a proteção de Deus, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da quinta reunião ordinária de 2019. Solicito ao excelentíssimo senhor secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Senhor presidente, por gentileza, gostaria que... Com a palavra do vereador, verba Eugênio de Souza. Por gentileza, eu gostaria de pedir a dispensa da ata, porque todos já têm a ata em mãos. O vereador solicita a dispensa da ata. Em votação, o requerimento da dispensa da leitura da ata. Aqueles que aprovam o requerimento da dispensa da leitura da ata, permaneçam sentados como estão. Requerimento da leitura da ata aprovado pela unanimidade dos vereadores. Comunico o comparecimento da vereadora Juliana Prudêncio ao plenário. Em discussão, a ata. Em votação, aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Não havendo manifestação contrária por parte do plenário, declaro a presente ata aprovada sem ressalvas por unanimidade dos contos. Solicito ao senão secretário que proceda a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 027, barra 2019, Segov e Atos Oficiais, encaminhados pelo Poder Executivo, em resposta ao requerimento 36, barra 2019. Dois, ofício número 28, barra 2019, Segov e Atos Oficiais, encaminhados pelo Poder Executivo, em resposta aos requerimentos 2, 5, 20, 21, 22, 23, 27 e 29, de 2019. Dois, ofício número 029, barra 2019, Segov e Atos Oficiais, encaminhados pelo Poder Executivo, em resposta às indicações 1, 6, 7, 8, 18, 31, 39, 42, 43, 44, 45, 51, 52 e 53, de 2019. Dois, ofício número 029, barra 2019, Quatro, balancete financeiro, oriundo da Instituição de Amparo Arca de Noé, Referente ao recebimento da 12ª parcela, Do termo de colaboração número 10 de 2018, No valor de R$ 6.000,00. Cinco, comunicação interna, número 03, barra 2019, Oriundo do gabinete do vereador Maurício Miguel Guedben, Solicitando a retirada de pauta do projeto De emenda à Lei Orgânica Municipal, Número 75, barra 2019, Que é da nova redação ao capítulo do artigo 143 Da Lei Orgânica Municipal, Da nova redação ao parágrafo único do artigo 143, Que é o número para o inciso primeiro Da Lei Orgânica Municipal, Acrescenta-se o inciso segundo no artigo 143 da Lei Orgânica Municipal, Da nova redação ao capítulo do artigo 145 da Lei Orgânica Municipal, Renumera-se o atual parágrafo único do artigo 145 para o inciso primeiro, Acrescenta-se o inciso segundo no artigo 145 da Lei Orgânica Municipal e das outras providências, Seis, balancete financeiro oriundo da comunidade terapeuta, Ágara, referente ao recebimento do restante da quinta parcela e da sexta parcela do ano de 2018, Sete, balancete financeiro oriundo do lar Anjo da Guarda, Referente ao recebimento da décima segunda parcela do termo de colaboração número 4, barra 2018, Oito, ofício número 30, barra 2019, SEGOB, atos oficiais encaminhado pelo Poder Executivo em resposta às indicações 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 65 e 72 de 2019, 9, balancete financeiro oriundo da Associação dos Voluntários da Opologia de Três Corações, Referente ao recebimento da nona parcela vigente no período de 7 de dezembro de 2018 a 2 de janeiro de 2019, 10, Comunicado Interno da Administração Interna Administrativa, 39, barra 2019, Assinado pelo Diretor Administrativo, Sr. José Roberto de Paiva Gomes, No qual encaminha o relatório da gestão referente ao setor de licitação, compra e escola do Legislativo, até a data de 15 de março do corrente ano. Eu gostaria de pedir para a Elisamara ler para nós, por favor. Sr. Presidente, pela presente encaminho os relatórios de gestão referentes aos setores de licitação, compras e escola do Legislativo pertinentes até a presente data. Diretor Administrativo, José Roberto de Paiva Gomes. Relatório dos serviços. Unificação da sala dos almoxarifados, resultando apenas em um almoxarifado central. Troca da localização dos aparelhos de ar condicionado do plenário, solicitado pelos vereadores. Manutenção preventiva dos aparelhos de ar condicionado desta casa. Troca da localização da sala de xerox para comunicação social. Reforma das salas da informática, departamento financeiro, comunicação social e setor de compras. Concerto do portão eletrônico do estacionamento, placa. Confecção dos prismas com a identificação dos vereadores da mesa diretora. Reforma do piso da escola do Legislativo. Aquisição de camisetas e bolsas para o regular funcionamento dos projetos. Parlamento Jovem, Câmara Mirim e Câmara Sênior. Aquisição dos bebedouros, a pedido da assessora do vereador Carlos Pinheiro. Aquisição de obras de arte de artista tricordiano. Aquisição de certificados digitais. Aquisição da licença de uso do sistema de informática. Centralização da sala de xerox. Implantação da sala dos motoristas. Fase final de elaboração dos processos visitatórios para implantação do sistema fotovoltaica. Digitalização de documentos. Sistema de informática diretriz. Formalização dos aditivos contratuais com os fornecedores de combustível e padaria. Funcionamento da escola do Legislativo. Cursos de música, artes cênicas, pintura e dentre outros. Reforma dos piso da escola do Legislativo. Tomado de providências relacionadas à unificação dos imóveis para a criação da CIPA. Acompanhamento de entradas e saídas do estoque com controle via sistema. Elaboração, até a presente data, de 89 autorizações de fornecimento, material e serviços. Receita e saldo final. Janeiro de 2019. Receita. R$ 561.247,95. Reserva. R$ 30.000,00. Décimo terceiro. Saldo. Saldo final. R$ 170.290,46. Fevereiro de 2019. Receita. R$ 561.247,95. Reserva. R$ 30.000,00. Décimo terceiro. Saldo final. R$ 111.171,28. Descrição das atividades desenvolvidas no âmbito da Escola do Legislativo e Historiador Beretredo de Souza. Numa visão geral, as atividades na Escola do Legislativo compreendem cinco áreas de atuação. Quais sejam Câmara Mirim, em processo de renovação de legislatura, Parlamento Jovem, Câmara Sênior, Oficinas Culturais em processo de implantação, Sessão do Mundo do Auditório Carlos Edil Santiago Filho e a Comunidade, para a realização de eventos das mais diversas finalidades. Projeto Parlamento Jovem. Desde o início do ano, empreenderam-se esforços na renovação da legislatura, que envolveram contatos com as escolas que oferecem o ensino médio em nossa cidade, a fim de constatar o interesse de cada uma em enviar alunos representantes para participar, bem como todos os procedimentos consequentes de tal adesão, quais sejam, visitas às escolas participantes, com o objetivo de entregar a cada uma os formulários de adesão da escola e os de matrícula para cada um participante. Novas visitas para recolher tais formulários preenchidos, as quais necessariamente foram repetidas. Outras visitas ainda, a fim de entregar em mãos os convites para a solidariedade de posse do projeto em questão. Terminada a fase de definição dos alunos participantes, a organização de aspectos concretos, tais como solicitações de cotação e compra de camisetas, bolsas e matérias de trabalho. Para o transporte dos jovens parlamentares, a esquematização logística de roteiro das vans, tanto para busca quanto para entrega. Também o acompanhamento de um funcionário em cada van em todos os trajetos. Participação de alguns funcionários ligados mais proximamente a um projeto em sessão de lançamento em cidades pertencentes ao mesmo polo regional. Viagens dessas que supõem cancelamento de outros compromissos pessoais. Reuniões com o setor de comunicação, visando a preparação da realização da solenidade de posse. Câmara Sênior. As reuniões da Câmara Sênior se realizam quinzenalmente às terças-feiras. Este ano, os vereadores sênios se reuniram até o momento em duas reuniões ordinárias e uma extraordinária. O trabalho consiste em receber por e-mail ou pessoalmente as proposições dos integrantes do projeto. Ou, elaborar as proposições apresentadas verbalmente no decorrer das reuniões e organizar para eles os roteiros das reuniões. Encaminhar as proposições aprovadas entre eles para o Presidente da Câmara, para que estes as encaminhem à aprovação da mesa diretora da Câmara Municipal. Acompanhar o trâmite das proposições aprovadas. Pede girar a ata para o secretário da Câmara Sênior. E muitos outros detalhes, pois toda a realidade da Câmara Sênior é sob responsabilidade ou última dessa escola. Câmara Mirim. A renovação da legislatura da Câmara Mirim para o dia de 2019-2020 está se iniciando nesta semana, pois os esforços estavam concentrados no lançamento do Parlamento Jovem, e por ser um projeto ligado à Assembleia Estadual e a outros municípios, tem a característica de prazos e cronogramas a serem seguidos. Ressalta-se que neste projeto se repetirão todas as demandas surgidas em relação ao Parlamento Jovem, quais sejam novas visitas às escolas, agora em número dobrado, pois são em muito maior número as que oferecem o ensino fundamental. Novos roteiros a serem definidos para que as vans percorram o município buscando e entregando às crianças. Mais viagens nas mesmas vans, acompanhando cada busca ou entrega, um funcionário para cada van. Formulações dos roteiros e redações de atas, auxiliando a mesa diretora da Câmara Mirim. Observação. Tanto na Câmara Mirim como no Parlamento Jovem, as reuniões são preparadas pela Escola do Legislativo. Na Câmara Mirim, conteúdos gerais a respeito de política e cidadania, quando os responsáveis pelo projeto poderão apresentar temas, como o que é democracia, quais são e como funcionam os poderes da República e outros temas pertinentes. E poderão também convidar professores ou outros profissionais ligados ao tema contemplado em cada reunião para enriquecer os conhecimentos dos vereadores mirins. No Parlamento Jovem, a apresentação de conteúdos relacionados com o tema a ser desenvolvido no ano, também podendo ser convidadas pessoas ligadas profissionalmente ao assunto. E condução das equipes dos diversos sub-temas na elaboração, pelos jovens parlamentares, das propostas a serem apresentadas nas Assembleias Municipal e Estadual, acompanhamento dos jovens parlamentares das Assembleias Regional e Marginha e Estadual em Belo Horizonte. Empréstimo do auditório. Em 2019, até o momento, o auditório foi cedido para uma agremiação esportiva, Atlético Mineiro, para a apresentação de um filme curta-metragem, contando com uma plateia de 70 espectadores, para uma empresa comercial, visando treinamento de funcionários. Pessoalmente, as terças, as terças, para o projeto Família e Droga, de responsabilidade do presidente desta casa, doutor Helder. Ressaltamos que a agenda de empréstimo do auditório para os meses de maio e abril está bastante concorrida. Oficinas culturais. Tem se realizado inúmeras reuniões com profissionais da área cultural em nossa cidade, visando a implementação de oficinas nas mais diversas modalidades de artes, com uma solicitação de votação já encaminhada aos setores de compras e de licitação desta casa. E continuamos recebendo projetos de professores de artes. Essas oficinas, quando implementadas, estão previstas para atender a comunidade tricordiana. Algumas especificamente voltadas a alunos da rede pública, outras aos cidadãos de modo geral. Prevê-se uma montagem de um espetáculo musical, outra de um espetáculo teatral, bem como oficinas de percussão, contação de histórias, violão, pintura, etc. Sem mais, agradecemos a oportunidade de apresentarmos o trabalho por nossos envolvidos neste ano. E nos colocamos à disposição Júlio César Medeiro de Araújo, gestor da Escola do Legislativo e historiador Benedredo de Souza. Correspondência interna, número 004, barra 2019, do Departamento de Licitação para José Roberto de Paeba Gomes, diretor administrativo. Data 15 de março de 2019. Assunto relatório de serviços. Senhor diretor, atendemos sua solicitação relacionados abaixo os serviços executados por este setor nestes primeiros 60 dias de 2019. Trabalhos já executados. Dispensa. Revisão de veículos Sandeiro, ainda não executado por falta de documentação do fornecedor. Dispensa. Aquisição de software, Adobe, comunicação. Dispensa. Mudança de aparelho do ar-condicionado do plenário. Dispensa. Aquisição de maquetes. Dispensa. Aquisição de camisetas para apartamento jovem e câmera mirim. Dispensa. Renovação da telefonia móvel e aquisição de bebedouros. Em andamento. Projeto de instalação de energia fotovoltaica. Projeto de digitalização e microfilmagem de documentos. Projeto de gestão da TI. Processo licitatório para sistemas de informática. Serviço prestado atualmente pela diretriz. Processo licitatório padaria. Processo de adesão à ata de registro de preços de cartão de gestão de combustíveis. Termo aditivo composto nova aliança a pedido da Câmara com redução do preço da gasolina. Termo aditivo de renovação do contrato de prestação de serviços de cópias. Copy Y. Contrato de parte da ata de registro de preços dos produtos de padaria até efetivação de novo processo licitatório. Rodrigo Gomes da Conceição, Comissão Permanente de Licitação. e Antônio Tadeu Pires, Gestor de Licitação. Eu vou fazer uma ressalva aqui para que nas próximas vezes nós possamos fazer diretamente para o gabinete dos vereadores. Mas para que as pessoas entendam tudo que foi lido, é a forma com que essa casa tem trabalhado. Exaustivamente a forma com que essa casa tem feito com que as coisas aconteçam. Mas para não ficar cansativo dessa leitura extensa, eu indico que das próximas vezes, os gabinete dos vereadores recebam diretamente todo o nosso trabalho legislativo. Gostaria aqui também de enaltecer a presença das ex-vereadoras Regina, ex-presidente dessa casa também, Chica Lodômano, estão convidadas também para assistir conosco aqui de dentro do plenário, se caso quiserem. O convite está feito a vocês. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos pareceres apresentados pelas comissões temáticas desta casa. Pareceres da Comissão de Constituição, Redação, Justiça e Cidadania, pareceres da Comissão de Orçamento, Controle, Finanças e Tributação, sendo todos os pareceres favoráveis à tramitação das proposições em pauta. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos apresentados. Pelo presidente vereador Hélder da Fonseca Reis, projeto de resolução nº 60, barra 2019, que nomeia a comissão especial para acompanhar, analisar e emitir pareceres no projeto de lei complementar nº 523, barra 2019, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental do município de Três Corações e da Outras Providências. Apresentação sem discussão de proposições. Pelo vereador Ricardo Ferreira. Indicação nº 98, barra 2019. Sugere estudo visando solucionar o descarte indevido de entulhos no acesso ao bairro Monte Verde pela rodovia MG 167, bem como a limpeza da área que está tomada pelo mato. 2. Indicação nº 99, barra 2019. Sugere estudo visando uma cooperação tapa-buraco nas ruas do bairro Cotilon Resende Andrade. 3. Indicação nº 106, barra 2019. Sugere estudo visando a prova da cerca-viva no entorno da escola Maria Laura, pela rua Cabo Benedito Alves, e a limpeza entre a divisa da escola com a rua Antônio Damas e Jorginha Marcelino Damas, na altura do número 100, na rua Antônio Damas, no bairro Jardim Paraíso. Pelo vereador Weber Eugênio Souza. Indicação nº 102, barra 2019. Sugere a realização do cascalhamento na estrada próxima à comunidade da Fazenda da Mata, na comunidade Roseira, e ao Pesqueiro do Gaúcho. 2. Indicação nº 103, barra 2019. Sugere a realização do cascalhamento na estrada localizada na Serra das Abelhas, próximo às fazendas da Coimbra, do Ramiro, do Robertinho e do Chico. 3. Indicação nº 105, barra 2019. Sugere a realização de cascalhamento na estrada localizada próxima à fazenda do Ricardo Sonjo, perto da Igreja dos Mafos. 4. Indicação nº 107, barra 2019. Sugere a recuperação asfáltica, através da cooperação tapa-buracos, ao longo da rua Artur Bernardes, na altura do nº 107, no bairro Monte Alegre. 5. Requerimento nº 48, barra 2019. Requer informações sobre o loteamento das chácaras da Flória. 6. Requerimento nº 49, barra 2019. Requer informações sobre os ônibus que passam na fazenda do Barreiro, Catiguá e Limeira, dando prosseguimento no mesmo trajeto, para pegar as crianças do bairro Morata do Sol, e as levando-o até a escola Henriqueta Gomes. Pelo vereador Maurício Miguel Guilherme. Moção nº 24, barra 2019. Moção de pesar aos familiares de Jorge Abdala, falecido no dia 6 de março do corrente ano. Pelo vereador presidente, vereador Hélder da Fonseca Reis. Indicação nº 104, barra 2019. Sugere a instalação de árbitros digitais com Wi-Fi movida a energia solar, no lagradouro do município de Três Corações. Pela vereadora Juliana Prudência. Moção nº 28, 2019. Moção de aplausos para Maria Telur de Estacil. 2. Indicação nº 108, barra 2019. Sugere a operação tapa-buraco em todo o bairro do Jardim América. Pelo vereadores Ricardo Ferreira, Hélder Augusto Costa, Francisco Carlos Pinheiro, Jorge Andando, Antônio Machado e Félio Eugênio de Souza. 1. Emenda modificativa nº 1, de 2019, que altera a redação do artigo 10 do projeto de lei complementar nº 517, barra 2019, que dispõe sobre a organização geral e a administração direta da Prefeitura Municipal e das outras providências. E cumprimentando também pelo vereador Maurício também, que assinou aqui, esquecer de colocar aqui. Obrigado por lembrar do doutor. Pelos vereadores, Hélder Augusto Costa, Fabiano Barbosa, Francisco Carlos Pinheiro, Hélder da Fonseca Reis, Jorge Antônio Machado, Juliana Prudêncio, Ricardo Ferreira, Weber Dalgênio de Souza, William Wagner e Gonçalves de Castro. Moção nº 27, barra 2019. Moção de pesar aos familiares das vítimas da tragédia que aconteceu na Escola Estadual Raul Brasil, bairro Jardim Imperador, na cidade de Suzano. Pelo vice-presidente e vereador William Wagner Gonçalves de Castro. Indicação nº 96, barra 2019. Sugere a realização de operação tapa-buracos e recomposição asfalto em toda a extensão da Rua Sete, no bairro Prolongamento Parque Jussara. 2. Indicação nº 100, de 2019. Sugere a realização e operação tapa-buracos e recomposição asfalto em toda a extensão da Avenida Marcelo Fedorim Estras. Em especial, no trecho que liga a fábrica Querre ao bairro Prolongamento Parque Jussara. 9. Pelo vereador Weber Eugênio de Souza, Hélder Augusto Costa, Francisco Carlos Pinheiro, Hélder da Fonseca Reis, Jorge Antônio Machado, Ricardo Ferreira, William Wagner Gonçalves de Castro. Requerimento nº 50, barra 2019. Requer ao Poder Executivo informações sobre a falta de abastecimento de água no bairro Nova Três Corações. 2. Requerimento nº 51, de 2019. Requer a co-base em informações do motivo pelo qual os moradores do bairro Nova Três Corações estão ficando sem fornecimento de água. Pela Comissão de Saúde, Assistente Social, Segurança Pública e Direitos Humanos. 1. Requerimento nº 47, barra 2019. Requer informações sobre a quantidade de ações judiciais cujo objeto é a realização de cirurgias, exames e fornecimento de medicamento pelo município, referente ao exercício 2018. E, se possível, os valores básicos com esse mesmo procedimento. Apresentação verbal de proposições pelos vereadores. Éder Augusto Costa. Fabiano Barbosa. Pela Guarda, Sr. Presidente. Qual a palavra? Primeiramente, eu queria colocar... Só foi negada, não foi colocada a palavra franca na sessão anterior, onde eu ia fazer o questionamento ao vereador Ricardo Ferreira, que fez uma indicação na última sessão sobre a questão da iluminação da Praça do Monte Verde. Aí, a gente vê o desespero de alguns vereadores aqui, que estão realmente desesperados, porque faz três anos e meio que eu estou lutando para a implantação da eliminação do Monte Verde, com a indicação nº 1 de 2017, de 3 de fevereiro de 2017. Aí, na hora que está executando a obra, o vereador tem a cara de pau de vir e colocar uma indicação, porque passou lá e tem a cara de pau de colocar a indicação. Então, eu gostaria, Sr. Presidente, que retirasse essa indicação por motivo óbvio, e gostaria que fosse registrada já essa colocação em que está sendo executada a obra. E aqui eu agradeço o Executivo, a gente sabe da dificuldade que é de a gente conseguir alguma coisa, mas está lá. E quem quiser a indicação, está comigo. Eu estou com a locação, Sr. Presidente. O senhor está meio eufórico, eu não sei o que está acontecendo, o senhor está meio eufórico. Eu não sei o que está acontecendo. O senador, você está ofendendo a honra, já ofendeu a honra do vereador Ricardo Ferreira. Eu gostaria que o senhor respeitasse. Oi, eu estou falando o que eu falei? Estou falando que o senhor está eufórico. O senhor não tem que atacar o vereador Ricardo aqui, não, rapaz. O senhor me respeita, por favor. Você cumpra, por favor, porque senão eu vou cortar a sua palavra. O senhor me respeita, eu estou com a palavra. O regimento, estou respeitando. Se o senhor não manter o respeito educado nessa casa, será cortada a palavra do senhor. Muito obrigado pela sua educação. Então eu recebi aqui, recebi aqui um comunicado de sexta-feira, né, dizendo que requerimento, requerimento não seria mais apreciado pelo esplenário. Recebi, talvez o senhor deve estar sabendo, porque o senhor é o presidente dessa casa. Recebi dia 15 de março um documento, né, e hoje eu recebi outra CRI, dia 18 de março, revogando esse comunicado, não, vai ser votado. Então, eu não sei o que está acontecendo nessa casa, eu gostaria que o senhor colocasse a mesa diretora, talvez que também não está sabendo, o presidente tem que saber o que acontece nos bastidores dessa casa. Porque está virando, eu não sei o que está virando nessa casa. Porque alguém toma uma decisão, depois vai lá e revoga. Então, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu gostaria que o senhor apreciasse mais as coisas que o senhor acabou de falar de um bom voltamento dessa casa. Gostaria também de explicações, porque essa casa ficou 20 ou 30 dias sem telefone. Gostaria, e gostaria que gostasse a sua ata, porque o que foi lido ali, o que foi lido foi, foi disse que estava meio maravilhosa essa casa. E essa casa ficou de 20 a 30 dias sem comunicação. Então, o senhor está demonstrando uma coisa que é inexistente. Então, gostaria que gostasse a sua ata também, senhor presidente. Gostaria mais uma vez de pedir ao setor competente da prefeitura que fizesse a gente, a operação está no buraco. Volto a dizer, boa de Bairro Cotia, Jardim Paraíso, Santo Afonso, Monte Verde, Monte Verde 2, Jardim Califórnia e Vila Bianca. Gostaria de ressaltar isso mais uma vez. Colocar essa questão. Eu fiz também uma indicação, não foi lida, uma indicação que eu fiz verbal, depois eu assinei ela hoje, acho que ela não foi lida, sobre a questão daquela mãozinha do PDS, igual tem o Distrito Federal, a gente tentar implantar no município de Três Corações aquela mãozinha nas faixas elevadas de PDS e também nas faixas de PDS para que o condutor enxergue o pedestre na hora de atravessar. Tem muita gente que atravessa, tem hora que, só por ele estar na faixa, significa que o motorista viu ele. Mas é uma identificação, essa sim, eu acho viável e correta. Então, essas colocações que eu queria colocar e todas as colocações que eu coloquei aqui agora, gostaria de constar assim, ata e fosse lida na próxima reunião. O senhor, você quer falar? Sim. Eu já apresentei aqui dois requerimentos aqui, os dois são do novo Três Corações. Está faltando aqui a assinatura do senhor e da Juliana. Se vocês puderem assinar depois para ficar completo, por que eu estou falando isso com a ti? Porque nós estamos por Três Corações, nós estamos juntos, não estamos trabalhando sozinhos. Entendeu? Eu, a gente... Não, não, pera. Deixa eu só terminar. Não, não, não. Eu estou com a palavra. Eu estou com a palavra, senhor governador. O senhor está confundindo. O senhor está confundindo alguma situação aí. Está confundindo. Porque o senhor está fazendo requerimento e eu não fui comunicado de forma nem no meu gabinete. Então, o senhor justifica na sua palavra. Na sua palavra, sim. Eu também não fui comunicado, eu faço com a mão, mas eu gostaria. É só para o presidente, eu estou com a palavra. Para depois vocês, se quiserem assinar, estão de ordem. Espera aí, deixa eu só terminar de falar. Não, eu acho que não está com a palavra. Ele acabou de passar para mim. O senhor justifica na sua palavra. Eu só não sei o que quer. Não, eu quero justificar a minha palavra. É bem óbvio que eu vou justificar. Posso justificar? Nós, vereadores, terão aqui um momento, eu peço para que, no momento de cada vereador falar, nós estamos na chamada nominal das proposições. Tanto o vereador Juliano Brudêncio, então depois eu... Vai chegar aqui no seu momento, vereador, coloca isso por gentileza. por gentileza. Por favor, porque senão nós perdemos a ordem dos trabalhos. Só mais uma vez, gostaria que fosse lida na próxima sessão essa ata completa, não dispensada a leitura da ata, para que as pessoas também possam ver o que realmente está acontecendo nessa casa. muito obrigado, senhor presidente. Francisco Carlos Pinheiro, pela ordem do presidente. Qual a palavra? Senhor presidente, também, mais um local, né, Operação Tavoporados e Recomposição Asfáltica na Avenida Fernandias, no bairro Bandeirantes. Bandeirantes, é a que sobe, que vai dar para o trevizo, tá? tá difícil passar por lá, eu passo por lá todos os dias, porque eu vou levar a minha neta, você tem que estar desviando o morado todo e tá causando, é um perigo danado lá. É, já fizemos o pedido, mas vou reiterar, limpeza, corte de mar, inclusive, e principalmente, nos canteiros da Avenida Arô do Rezende, no Santa Tereza. Tá com perigo danado, porque o mar tá muito alto, e o carro, quem tá dirigindo, não vê o motoqueiro, eu mesmo, quase que já atropelei o motoqueiro por conta disso. então, é, Arô do Rezende, Avenida Arô do Rezende, Santa Tereza. E reiterando também, já fiz várias vezes o pedido, outros vereadores da casa já fizeram também, é a colocação de quebra-molas, ou passagem elevada de pedestre, nas avenidas, Arô do Rezende, Bárbio Elias Allen, e José Maria Ferreira Baciel, também em Santa Tereza. Tá muito perigoso. Vai acontecer um acidente grave, se isso não for feito, com urgência. E, eu gostaria que constasse sonhato, mas, não vou fazer emoção nenhuma, porque já, o vereador Fabiano, já fez uma, o Jorge, se não me engano, o elogio ao secretário, o pedão, exagerou, semana passada, eu com o Jorge, fomos fazer uma visita, lá no São Bentinho, e vimos a construção das pontes, muito bem feita, o pessoal está trabalhando lá, nós vimos a última que eles estavam terminando, capazes de fazer armação para encher, trabalho muito bacana, e, mesmo com o tempo, chuvoso, estavam ali debaixo de chuva, trabalhando, com afinco, então, merece o registro do elogio, para eles e para os trabalhadores que estavam lá. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de, fazer uma indicação, ao executivo municipal, a respeito do cemitério. Hoje, eu estive em visita, no cemitério municipal, e, constatei algumas irregularidades. Gostaria que, o executivo, do setor competente, os funcionários têm reclamado muito, de uma casinha que eles têm lá, para alojamento de ferramentas, e, principalmente, uma casa onde eles trocam de roupa, lá dentro do cemitério, está caindo, está rachado, está deteriorado, e uma reforma lá, pelo setor de obras, competentemente, resolveria o problema dos funcionários. Eu gostaria de pedir também, aos novos vereadores, mais próximos à base do governo, Jorge Machado, Coati, Juliana, Prudência, Carlos Pinheiro, que reiterasse o pedido também, que eu fiz uma indicação ao executivo, na gestão passada, eu conversei isso com o Jorge, né, Jorge, a gente está sempre muito de olho no cemitério, para que pedisse um projeto de lei de minha autoria, que está lá na Cegove, parado, sobre a implementação do envolve-protetor. Uma manta envoltória, que tem um custo de apenas R$ 17,00, R$ 24,00, R$ 25,00, no mercado, e muito usado nos trânsitos de administração cemiterial, principalmente no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde o féretro, para que ele não entre, para que as pessoas que estão aqui entendam o que é, o poder de decomposição cadavérica, é uma proteção ao meio ambiente, uma proteção, um envolve, um saco plástico, que envolve o cadáver, esse projeto de lei está lá na Cegove, parado, para que a média e longo prazo, todos esses bairros ali, limitados ao cemitério municipal, sejam beneficiados como cafezinho, Rio do Peixe, Vila Lima, enfim, 12 mil pessoas aproximadamente, onde vereadores que têm mais experiência aqui dentro, nessa casa, o vereador Pati já esteve aqui, Jorge Machado, o vereador Maurício, o Regina, do Nilo, outros ex-vereadores que estiveram aqui, sabem o tanto quanto, as pessoas envolvidas dos bairros adjacentes ao cemitério, pedem sempre, detetive o cemitério, ele apropece para detetizar o cemitério, contra animais peçonhentos, proliferação de mosquitos da PENG, epidemiologia de doenças, e esse envolve o detetor a médio e longo prazo, ele traz toda essa higienização cemiterial, então eu peço para que o Executivo mande para esta casa, esse projeto que beneficiar-se a população e o povo, que precisa tanto do benefício do envolve o protetor, para combater o necrochurume, o necrochurume é o caldo do cadáver, e esse necrochurume escorre com o lençol freado, trazendo essa contaminação, então eu faço essa indicação, para que nós tenhamos higienização cemiterial, porque o corpo em decomposição dentro do envolve o detetor é simplesmente levado a posteriori para o ateu sanitário, e consequentemente uma higienização de todo o meio ambiente, um projeto muito significativo, como o tanatólogo, estudioso da morte, são projetos científicos, como o tanatólogo, estudioso da morte, para que seja criado esse processo, no nosso sistema cemiterial municipal. vereador Jorge Antônio Machado. Sr. Presidente, eu não quero fazer preito, mas quero trazer o conhecimento de alguns vereadores, sobre também o cemitério, que nós já conversamos algumas vezes, a ida nossa em Santa Bárbara, para conhecer o trabalho, talvez a excelência pretende fazer três frações, e nós também junto aos deputados, e eu estive lá em outubro, Brasileiros Parlamentar, nós levamos o preito da revitalização do cemitério. Então, essa ida nossa em Brasília, igual recentemente, seria para a gente verificar se realmente nós conseguimos a verba para a revitalização do cemitério, que está incluído nesse preito de vossa excelência. E também gostaria de trazer o conhecimento dos vereadores, inclusive vossa excelência, o Berbinho fez indicação, e eu também fiz, reforçando a indicação de vossa excelência, que a Praça do Cristo, a revitalização da Praça do Cristo está sendo feita, inclusive eu estou colocando os ladrinhos, iniciaram o sábado, só o conhecimento de alguém que não conhece, não viu, então está sendo realizado. É um preito de vossa excelência primeiro, depois de Berbinho, e depois eu, então... Você é de uma parte? Saiu. Pois é. É, a gente vê a ignorância do povo, quanto mais gente pedindo, melhor é. A ignorância é tanta que não tem como falar. É, o importante é o trabalho que você... O trabalho que você tem em conjunto, em volta à população, justamente. Obrigado, pelas palavras. Obrigado, Jorge, pelas palavras. Uma outra indicação que eu faço ao Executivo, que foi lida aqui nessa mesa diretora hoje, para que seja colocado em praças públicas, será levado ao Executivo, é, respeito da árvore digital. A árvore digital, hoje, as praças do sul do país, ela tem a foto voltaica, e nesta foto voltaica, ela... Por favor, companheiro, vamos até a ordem na casa, por favor. Sem manifestação, por favor. Não podemos... Não podemos... Não podemos... Nações populares, e segundo o regimento interno, eu, como presidente, eu tenho que cumprir a ordem no Recife. Então, eu peço educar na lente, para que nós mantenhamos essa ordem, para que a gente não possa tomar providências de força maior, que eu não quero fazer isso, mas cabe ao regimento interno da casa, a manutenção da nossa educação, da nossa pacificação, e para que as manifestações sejam pacíficas, sem agressão ao plenário, porque, como presidente, às vezes a gente tem que tomar medidas mais drásticas, e eu peço para que nós mantenhamos a nossa ordem. Voltando ao assunto em pauta, a indicação que eu faço sobre a foto voltaica, é que a foto voltaica seja implementada nas praças tricordianas, para que o pessoal tenha Wi-Fi gratuitamente, né? São placas que sensibilizam fotorreceptores, consequentemente transmitem Wi-Fi gratuitamente, para em torno de 200 a 300 celulares, né? Com transmissão aí de 300 metros, 400 metros, a princípio, a priori, a primeira indicação, seria a praça pública central do nosso município, praça de Ruaresende Andrade, para que depois o executivo, o prefeito, ele possa, enfim, colocar essas placas voltaicas nas demais praças públicas do nosso município. Pela hora, senhor, você não se quer de uma parte? Pois não. É, só nessa questão, só gostaria que o senhor lembrasse também, que é um pleito nosso, meu e seu, a gente teve em Brasília, pedindo essa questão, dessa expansão, né? E eu já fiz isso aqui, quando o governador Maurício era presidente, solicitei que tivesse uma sala que tivesse aí, para a comunidade, para que ajudasse os alunos, a gente tivesse uma sala aqui, e deixo isso também, né? Assim, essa indicação à mesa diretora, que possa fazer isso aqui, na sua gestão, com a sala, para que possa atender principalmente as crianças e esses alunos que realmente precisam estudar e dessa forma que você vem colocado, senhor. Só gostaria que o senhor ressaltasse que é pedido nosso. Muito obrigado, senhor presidente. O Cati, é verdade, nós fomos juntos lá no centro de comunicação, no centro de comunicação, em Brasília, naquela vez, e só que, depois de estudar o projeto a fundo, governador, aquela forma, ela seria destinada pelo Ministério de Tecnologia e Inovação, né? Como está temporariamente suspenso, eu fiz, assim, alguns estudos do Ministério que não está abrindo, essa indicação, que é uma ideologia nossa, que nós fomos juntos lá, é para que o executivo, propriamente, através de recurso próprio, e não lá do Ministério de Tecnologia e Inovação, ele abre um processo licitatório, dentro do Maurício, através da licitação do próprio executivo, essas árvores hoje, elas estão em torno aí de licitação, eu estava estudando no mercado, em torno de 40 mil reais, aproximadamente. Para que, sabe, vereador Jorge Antônio Machado, através da própria licitação do executivo, o executivo custeia e compre, né? A princípio, uma praça, que é a nossa central, e se der certo, as demais depois vão fazendo, de acordo com o estudo do impacto financeiro do município. Vereadora Juliana Prudêncio. Eu não acho, presidente. Qual a palavra? Em primeiro lugar, eu já que fui citada, eu queria ir em resposta ao vereador Jair Binho, como na sua própria fala, aqui estamos juntos, por três corações, e chegou uma demanda para benefício da cidade, eu não respondi, porque não chegou até a mim. Então, por questão de ordem, eu peço respeito nas falas dos vereadores que não saem de casa para vir aqui atacar ninguém, não. Eu acho que isso não agrega em nada o trabalho do vereador. Minha opinião. Queria fazer a indicação, depois eu vou redigir a termos de fumacê pela cidade, a gente já está começando de novo a aparecer muitos inscritos, daqui a pouco bem, bem, de chingunha, inclusive, eu já fui marcada em vários pedidos, e hoje, não me engano, estava no Facebook da Vanja, que está sempre atenta às demandas da cidade, e depois eu vou redigir esse pedido. E sugerir aqui para a gente, aproveitando o momento, na semana passada eu ia fazer esse pedido, mas como não teve tempo para fazer a palavra franca, esse mês é voltado para a mulher, a gente tem o clichê de falar que o Dia da Mulher é todo dia, mas nada mais justo do que comemorar essa data, e eu queria indicar uma moção de aplauso para todas as mulheres que participaram do evento em homenagem ao Dia da Mulher, que é na praça, em nome da doutora Tatiana, que está aqui, que hoje está à frente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, pessoal da Associação Cordiana da Mulher, as mulheres representantes da CEDEDO, representaram a Prefeitura, tivemos também a Associação Afrocultural Cordiana e o Projeto Nova Vida. Todos em conjunto fizeram um evento maravilhoso, foi o primeiro que a Tati tocou, e eu queria parabenizar, inclusive, por esse pleito. fazer também, convidar a todos, inclusive o doutor Maurício, que na época estava à frente, e a gente fez um evento maravilhoso aqui na Câmara, foi o mais bonito que eu vi até hoje, que foi em homenagem ao Dia da Mulher, há um ano atrás, queria parabenizar a mesa em nome do doutor Maurício por esse evento, e provou também uma moção de aplauso para a dona Terezinha, que hoje não compõe mais o nosso quadro de funcionários, mas se dedicou ao máximo, então queria convidar ele para assinar essa moção junto comigo, e os demais vereadores que quiserem, claro, em nome de todas as mulheres que agora têm representatividade nessa casa. Obrigada, Sr. Presidente. Maurício e Miguel Gadimé. Juliana, obrigado pelo convite, pela ordem. Eu também te convido para a gente dar uma moção para a Tatiana, que eu ia propor aqui, mas, diante desse convite seu, eu também te convido para a gente assinar juntos uma moção, porque a Tatiana é uma pessoa que luta demais pela causa da mulher há muitos anos, pela causa dos presidiários, gratuitamente, voluntariamente, alguém que tem feito a diferença, principalmente agora, diante do Conselho, diante da presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Tatiana tem feito a diferença, tem ouvido e dado voz a muitas mulheres. Na semana passada eu propus aqui o convite à delegada da Delegacia da Mulher, da nossa cidade, que viesse aqui e expôs a nós, vereadores, sobre a situação da violência contra a mulher na nossa cidade, e tinha feito um convite extensivo à Tatiana, que eu também já falei aqui um pouco antes de iniciar a sessão, convidando-a também para falar em nome do Conselho, do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, assim, é uma ação que a gente pode fazer juntos, se for aprovado nessa casa. Eu também quero fazer um convite aos vereadores para participar da nossa próxima reunião da Câmara Sênior, que vai ser amanhã, a partir das seis e meia, aqui na casa. E quero convidá-los também para participar da reunião, não só aos vereadores convidados, todos que estão nos assistindo, se quiserem participar da reunião da Câmara Sênior, que são pessoas voluntárias, representantes de instituições acima de 60 anos de idade. A Câmara Sênior é composta por 15 vereadores sêniores, pessoas acima de 60 anos, que discutem aqui políticas públicas para terceira idade, de 15 em 15 dias. A reunião é amanhã, a partir das seis e meia da tarde, na noite, aqui na Câmara. Na última vez, Dinho e Helder estiveram aqui e viram como é rica essa reunião, a discussão entre os vereadores sêniores. Também quero convidar os vereadores para participar da reunião da Comissão de Saúde, dia 27. Na nossa comissão, Jorge, na outra semana, quando vai estar presente a Secretária Municipal de Saúde. Quer dizer, todas as demandas que precisam ser levadas à Secretária podem ser levadas diretamente. A primeira delas é a que o vereador Ricardo trouxe aqui na semana passada em relação à perda que o município teve de trazer para cá uma carreta de barretos, né? Para poder... Regina que trouxe uma vez, não foi Regina com Jorge, que trouxe a carreta de barretos? Ah, não foi de barretos? Senac. Ah, do Senac? Ah, tá. E o vereador Ricardo falou que tinha essa disposição em Barretos, isso foi perdido, nós vamos querer ouvir da Secretária a justificativa. Tem uma indicação executiva, pedido dos feirantes, que fazem a feira do Santa Tereza, para que façam uma limpeza no mato, no entorno do percurso onde se realiza semanalmente a feira. Isso que vai aparecendo cobre ali, tá feio o negócio ali. Requerimento, tem um requerimento ao Executivo Municipal, para que através da Secretaria Municipal de Educação, nos esclareça sobre que medidas estão sendo adotadas no âmbito escolar para cumprir o que determina a Lei nº 13.663, de 2018, que alterou o artigo 12 da Lei nº 9.394, de 96, a Lei de Defesa Básica da Educação, para incluir e exigir a promoção de medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, especialmente o que eles chamam de intimidação sistemática, que é o bullying, e a promoção da cultura de paz entre as incumbências e dos estabelecimentos de ensino. Ressalta-se que essa Lei nº 13.185, que institui o Programa de Combate ao Bullying, determina no seu artigo 5º que é dever do estabelecimento de ensino dos clubes e das agremiações recreativas assegurar medidas de conscientização, prevenção, criminose, combate à violência e à intimidação sistemática. E ainda no seu artigo 6º que serão produzidos e publicados relatórios bimestrais das ocorrências de intimidação sistemática nos estados e municípios para planejamentos e ações. Desse modo, pede-se também, através desse requerimento, que tais relatórios sejam enviados a esse vereador, especialmente aqueles referentes aos anos de 2017 e 2018. Como adendo a essa resposta, solicita que sejam identificadas o rol de todas as escolas públicas municipais, endereços, telefones e respectivos responsáveis diretos. Tem um outro requerimento executivo, municipal, solicitando que identifique o responsável. Esse requerimento acho que todo mundo vai gostar. Solicitando que identifique o responsável pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transporte e Trânsito, para o qual devemos solicitar informações concernentes à sua área e, sobretudo, saber o andamento de demandas para a linha enviada, suas viabilidades e providências. De modo semelhante, se pede que, em respeito às indicações e requerimentos, geralmente frutos de estudos e de solicitações de nossa comunidade, tais respostas sejam mais objetivas, e versando sobre o que se indica ou se requer, sugerindo mesmo que o próprio responsável do DMPT nos responda. Tal requerimento se dá frente à superficialidade das respostas às solicitações anteriormente enviadas a esse Poder, atinentes a esse Departamento, e que são, mesmo que dentro do prazo regimental respondidas, ou penucidativas. Frequentemente obtemos a seguinte resposta padronizada e pouco esclarecedora. A solicitação foi encaminhada ao Departamento Municipal de Transporte e Trânsito para estudos de viabilidade. O que está acontecendo? Eu não sei se as pessoas sabem, existe uma determinação regimental que o prefeito tem que responder em 15 dias aos nossos requerimentos. Isso não acontecia. Isso começou a acontecer na minha gestão. Então, essas centenas de requerimentos têm respostas, hoje em dia, do Executivo. Só que são respostas, em grande parte, superficiais, que não esclarecem nada. Só para a forma. Só para dizer que respondeu. É isso que eu estou cobrando nesse requerimento. Por exemplo, você manda um requerimento pedindo um quebra-bola em tal lugar. O cara vai e responde. A solicitação foi encaminhada ao Departamento Municipal de Transporte e Trânsito. O que eu estou pedindo é mais objetividade, mais esclarecimento, mais aprofundamento e justificativa. Entendem? Para todos os vereadores. Outro requerimento é o Executivo Municipal, para que, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, nos informe sobre quais são as entidades assistenciais municipais que estão aptas a receber recursos do FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, e nos informe o número de CNPJ de tais entidades, para que possam ser divulgados. Há aqueles que desejarem a elas contribuir, quanto da declaração do ajuste anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Nós estamos chegando pertinho da Declaração do Imposto de Renda e todos nós podemos, e se eu pudesse eu fazia uma lei, obrigamos que todos nós doássemos parte do que a gente tem para restituir o Imposto de Renda, parte para pagar o Imposto de Renda ou do que tem a restituir. Nós não perdemos nada, nada, nada com isso. E além disso, eu ainda deixo 3% daquilo que eu vou ter que dar ou vou receber, eu deixo 3% para o Fundo da Infância e Adolescência. E não perco nada. Eu tenho que pagar 100 reais, eu dou ali 3 reais, 30 reais, 300 reais. Isso é abatido do que eu tenho que pagar ou é acrescido ao que eu tenho que receber. Então eu não perco nada. E é uma lei que as pessoas não sabem disso. Isso é muito importante. E outro requerimento é ao Executivo também para que através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente esclareça sobre a elaboração do Código Ambiental Municipal, um instrumento que inclusive poderá criar meios de arrecadação para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. Também se requer a identificação do responsável por pagar o fundo. E eu esclareço aqui porque eu estou pedindo isso. Eu queria ainda acrescentar algumas coisas. Ah, eu nunca dei o do idoso. Ah, sim, o mais importante, eu acho. Requerimento ao Executivo Municipal solicitando informações sobre a instituição, constituição e regulamentação do Conselho Municipal do Idoso. Bem como sobre o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, sendo que tal requerimento se fundamenta na recente lei, agora de 2019, Lei 13.797, que altera a Lei 12.213 de 2010 para autorizar agora a pessoa física a realizar doações, sabe o que eu disse, a partir do ano que vem, aos fundos controlados pelos conselhos municipais diretamente em sua declaração de ajuste, o Transporação já perdeu uma época em relação ao FIA, porque nós não tínhamos ainda o fundo regulamentado. E agora, a partir do ano que vem, nós vamos também, além de poder declarar o imposto de venda e dar 3% para o FIA, nós também podemos dar para o fundo do idoso, a partir do ano que vem. Se isso não estiver regulamentado, a gente perde isso no ano que vem e já vai para o outro, como aconteceu com o FIA. Isso é função do Executivo instituir, constituir e regulamentar o Conselho Municipal do Idoso e o Fundo Municipal do Idoso. Eu queria também, pela ordem, presidente, só trazer 4 considerações que eu acho que são demandas minhas para a casa. Primeiro, em relação à ordem do dia, eu gostaria de solicitar que houvesse uma publicação nessa ordem do dia com antecedência, o mínimo de antecedência possível para que nós possamos nos interar o mais rápido possível que vai ser votado. Agora, o senhor está sentindo na pele o tanto que eu pedi para o senhor com antecedência, o vereador, né? Exatamente, não tem a dúvida. E eu fazia o possível para ir sempre o mais rápido possível. Nós conseguimos muito tempo publicar a partir de quinta ou de sexta-feira, antes, depois voltou para sexta e segunda e eu senti na pele, meu, Sino Amigo. Queria dizer que essa reunião também da CCJ, que é a mais importante, esse horário das 13 horas, ele compromete o envio de proposições do vereador Dito ao presidente. Nós temos um problema que é assim, muitas, como a gente vem no fim de semana, muitas proposições são feitas aqui, na hora da sessão, que para entrar amanhã cedo, na hora da reunião, está tão difícil, então se puder rever esse horário, pensar nisso. O vereador Dito está falando que passou para as 14 horas, né? Pronto, obrigado. Já é uma hora aí para a gente poder... Outro problema que eu estou sentindo é a questão do suplente na sessão de reunião de comissão. Quer dizer, na medida do possível, pedi aos colegas que não faltem as sessões nas reuniões de comissão, que são muito importantes, porque nós suplentes, e eu estou suplente em algumas, é muito difícil para você poder saber do andamento da reunião, primeiro, segundo, você tem seus compromissos de trabalho, ou mesmo, como você está em outros compromissos, de repente, ser chamado para ser suplente, isso é... isso dificulta muito o trabalho do suplente, e acho que o andamento da comissão fica comprometido. Então, essa história de chamar suplente, faltando 5 minutos para começar a sessão, não dá certo. É isso. Obrigado. Qual o... vereador? Vereador Ricardo Ferreira. Pela ordem, senhor presidente. Qual a palavra? Eu só queria me retratar se eu falei ignorância, se eu falei população, vocês me desculpem, porque eu não falei... se eu falei população, vocês me desculpem, inclusive você que manifestou, eu falei entre os... não sei se eu falei entre os membros dos nossos vereadores, porque o que acontece? Indicação, requerimento, isso é um trabalho nosso, a gente é obrigado a fazer, agora eu vou adivinhar que o novo vereador fez uma indicação há sete meses atrás, há um ano atrás, e se ele fez, é problema dele. Enquanto a população me pedir para fazer, vou fazer, não importa se for o Maurício, for o Eber, quem seja, se já tiver feito, quanto mais gente cobrando, melhor é. agora vem me chamando de cara de pau, o que é isso? Isso é uma... sem comentários. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o Jorge, parabenizar vocês, que fizeram, todos os três fizeram a indicação lá na Praça do Cristo, e está saindo, não dá? Não foi vocês três, cada um fez uma? Igual há 15 dias atrás, pediu para eu fazer essa indicação lá no Monte Verde, eu fiz isso, isso é a aplicação, mesmo é o meu papel. Então, por causa disso, é cara de pau, acho que cara de pau é dele, acho que é dele, não é minha não. E outro, senhor presidente, gostaria de reiterar, reiterar indicações que muitos vereadores devem ter feito também, inclusive ele, do Tapa Buraco, de Santa Afonso, inclusive lá na Vila Fernandes, também tem vários lugares, também está precisando fazer a recomposição do asfalto, e no Monte Verde 1, Monte Verde 2, e no Jardim Califórnio, o Tapa Buraco, e a recomposição do asfalto em vários lugares lá. Obrigado, senhor presidente. Isso é importante, eu como presidente cumprir o regimento interno, por isso que eu sempre peço aqui a ordem, a manutenção da ordem, o processo de educação entre o coleguismo dos vereadores, cuidado na hora de colocar as palavras, eu sempre peço isso, para que nós tenhamos um bom entendimento da casa, e para que a casa sirva de exemplo para a nossa sociedade. Se o vereador atacar um ou outro aqui, com palavras, às vezes até de baixo calão, fica uma situação complicada. Então nós pedimos sempre essa integridade, essa colocação eu vejo assim como nós já fizemos colocações na área de tecnologia, outros vereadores pedem, vários vereadores pedem, e eu concordo, eu acho que quanto mais vereadores solicitarem, melhor é para o andamento funcional da casa e consequentemente do executivo e preponderantemente a sociedade civil. Vereador Weber Eugente Sousa, pela hora seu presidente. Boa palavra. Foram feitos dois requerimentos, o 51 e o 50, a respeito de um possível esclarecimento para que a gente possa falar para os moradores da nova transcriação o que está acontecendo nessa questão dessa falta de abastecimento de água lá. Até porque hoje eu escutei na Rádio Tropical que parece que tem um aparelho lá que já foi roubado várias vezes e se há uma possibilidade de estar vendo de que forma que pode estar resolvendo essa situação porque parece que desde sábado parece que desde sábado que eles estão passando por esse problema. se há uma bomba na verdade que eles foram hoje o Flávio me ligou até o vereador já estava perto roubaram os fios da bomba roubaram a bomba roubaram o relógio o relógio da semis roubaram também por isso que eles estão tendo esse problema lá na nova transcrição. Muito obrigado. Então o que acontece depois eu vou ceder para quem quiser falar também se há uma possibilidade de repente da Copasa da gente poder reunir com o Fávio com os responsáveis lá para que pudesse fazer tipo uma caixa alguma coisa assim que pudesse trancar bem trancado esses aparelhos porque se coloca rouba coloca rouba coloca rouba aí como é que faz sempre vai ter um problema e eu sou de dispersão a senhora me perdoe o Juliano vereador é que eu fiz o requerimento entendeu ficou faltando a assinatura de vocês dois a sua e do 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 Quati se puder depois assinar junto para a gente poder entregar agora a respeito do da outra da outra parte que eu fui entrar o Quati é que eu estou falando o seguinte eu não sei porquê mas eu acho que o direito de estar ofendendo brigando essa triga entre vocês isso aí eu acho que não não leva a lugar nenhum peraí deixa eu só terminar obrigado é porque você se direcionou ao presidente brigando direcionou ao Ricardo eu não sei porquê isso é igual o Jorge falou ali bem lembrado Jorge eu tenho três indicações que eu fiz para a Praça do Cristo o presidente fez Jorge fez nós estamos juntos quanto mais a gente pedir e se sair alguma coisa também a obra que for feita para nós é bom para todos nós entendeu eu sei que você vai dar a sua palavra aí mas só para você ver uma coisa eu vou falar um negócio isso aí faz bastante tempo que isso aí está guardado só que eu vou falar eu há um tempo atrás eu fiz um pedido ao deputado Dal primeiro a respeito de uma academia de ginástica e essa academia de ginástica o que aconteceu eu estava viajando para Brasília e ela foi e essa academia ela foi instalada o Pati estava junto essa academia foi instalada lá no bairro Jardim América e o que que acontece nas postagens que saíram da inauguração daquela academia meu nome não foi citado e nem por isso eu briguei nem por isso eu arrumei confusão eu tenho ali no meu gabinete ali guardadinho todos os documentos da da emenda parlamentar do deputado Dal Ribeiro que foi feita parabenizo quem inaugurou aquela academia eu não estava aí no dia entendeu e o meu nome nem foi citado mas é por três corações que nós estamos entendeu então o que eu queria te dizer é isso não estou falando nada para te ofender para brigar com você de jeito sabe por quê porque senão o povo daqui a pouco vai começar a pensar que isso aqui é um circo entendeu porque a gente briga e quando vê está todo mundo sorrindo todo mundo pegando na mão abraçando então eu acho que a gente tem que que dar um jeito de conversar melhor pode falar a gente e eu as suas as suas indicações verbi eu fui junto com com os vereadores da base aqui o que realmente né questionou o prefeito para poder realmente fazer que a indicação era sua e é da comunidade porque a iluminação e a reforma da praça é sua indicação mas só que do povo agora se me permite a expertise é diferente do cara ser muito esperto então talvez o senhor não está sabendo entendeu uma pessoa passar no local e ver a obra sendo executada e vim aqui e apresentar é esta só a colocação minha você ainda é só essa questão que eu queria colocar e deixar bem claro para a população e para os presentes essa questão a pessoa passar e ver a obra é igual se eu tivesse feito uma indicação no outro dia sobre a sua questão da iluminação no viz eu fui pedir junto ao executivo que executasse porque o povo precisa é o povo que precisa é só essa colocação que eu queria deixar bem claro na minha posição tá bom se eu te ouvir e para você ver como é que funciona o negócio que na época que foi inaugurada essa academia ginástica nem o deputado que deu a emenda não sei se mandaram convite para ele não sei se não não sei exatamente o que aconteceu mas um outro deputado veio e inaugurou uma emenda que era do outro deputado então eu achei aquilo eu falei agora você imagina só olha só para você ver agora você imagina só se o deputado na época tivesse vindo aí tivesse brigado ah não essa obra aqui é minha entendeu pode pode falar Juliana eu queria dizer que eu aceito as desculpas se está assinado eu acho que isso aqui é postura é um exemplo que a gente é a gente briga às vezes também mas mantendo a ordem eu acho que a maneira séria de se fazer inclusive eu estava na inauguração da prática como convidada eu lembro da sua indignação eu lembro da sua indignação da época mas eu lembro porque tinha um outro deputado que não foi o que mandou a emenda ele veio inaugurar depois eu vi que você ficou bravo e procurou saber eu também procurei para entender porque eu não sabia de onde tinha vindo a emenda eu só fui porque era no meu bairro de convidada o outro deputado foi doar um carro para a Pai na mesma data e ele foi na prefeitura que só o convidou mas eu agradeço a tua postura com os vereadores não, mas eu tipo assim eu não estou aqui para, hein, Helena eu não estou aqui para criticar entendeu? se fosse por isso eu teria que ter brigado de você todos os vereadores poderiam ter ido entendeu? poderiam ter brigado mas não entendeu? Obrigado O Ver fazendo uma analogia comparatória vereador o que você acabou de citar aqui Verbin, hoje hoje também já que o vereador tocou no assunto eu não sei se os demais vereadores hoje viram eu tenho uma olhada hoje, me trouxeram pelas redes sociais já que você falou isso Verbin eu lembro muito bem o que você fez nessa casa uma indicação que o poder de água para poder fazer a captação de água na região rural do Rio do Peixe e eu lembro que o vereador Verbin ele foi atrás da comunidade conversou com a comunidade do Rio do Peixe na presidência de vossa senhoria vereador Móris ele colocou aqui eu me lembro muito bem e hoje o vice-prefeito entregou a obra lá comentei isso hoje com outros vereadores aqui nessa casa entregou a obra pegou na mão de todo mundo e não tem o nome de indicação do vereador quem ganha é a sociedade é o povo mas eu acho o seguinte os nomes e as indicações isso é direito humano ela deve ser dada a cada vereador que colocou a sua indicação então se vários vereadores pediram como o Ricardo Ferreira vem falando aqui eu acho que quanto mais vereadores solicitarem pedirem ótimo mas que seja pelo menos citado como o deputado Dalvo Ribeiro não foi na época da academia e realmente não foi mesmo e foi o deputado Dalvo Ribeiro que conseguiu a emenda parlamentar então eu acho que tem que dar nome aos dois acho que você está coberto de razão o vereador na humildade do trabalho dele eu tenho que enaltecer o vereador que ele em momento nenhum se preocupa com isso que eu estou falando aqui ele nem ia citar isso que eu acabei de citar aqui de tão humilde que é mas hoje a entrega pelo senhor vice-prefeito é a indicação do vereador 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 o Eliandro Wagner Gonçalves de Castro pela hora senhor presidente qual a palavra senhor presidente quero fazer uma indicação executiva na qual sugere o setor competente para que seja tomado as devidas providências ao longo de toda a rua 12 no bairro Jardim Califórnia impossíveis danos causados pelo afundamento do asfalto onde passa as redes pluviais e desvoto combinado com o tráfico de veículos pesados que vem ocasionando rachaduras em diversas casas na referida rua também quero fazer uma reiteração senhor presidente sobre um muro de arrimo no fundo de crotério na praça 3 de maio onde está descendo a terra toda para dentro de uma oficina de lanternagem e já é passagem também de pessoas já é a quarta reiteração que eu faço com o muro de arrimo e também senhor presidente quero avisar que hoje a reunião da CPI da CIP onde pedimos a delação do prazo por mais 120 dias foi deverada em reunião unilamente pelos membros da comissão obrigado senhor presidente eu gostaria de registrar também os anais de comunicação dessa casa e quero que congenas amanhã para que o legislativo faça também uma solicitação do vereador de um caminhoneiro que ainda não foi feito para que nós possamos criar uma comissão especial para análise de um áudio dos áudios que vazaram na sociedade que foram vindo aqui nessa casa para nós criarmos essa comissão especial de acordo com o nosso processo legislativo ainda não foi criado mas amanhã eu tomo essa providência passaremos agora para a segunda parte da ordem do dia a discussão e votação das proposições em votos eu solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das proposições a serem discutidas e votadas lembramos aos presentes que as proposições em votação nesta reunião foram previamente apreciadas e discutidas pelas comissões permanentes desta casa legislativa em única discussão e votação 1 emenda notificativa número 1 que dá nova redação ao artigo 19 do projeto de resolução número 31 base 2017 que regulamenta o valor e forma de concessão e pagamento das diárias dos servidores e vereadores da câmara municipal de três frações e da outras providências em discussão pela ordem do senhor presidente com a palavra o vereador Jorge Antônio Machado senhor presidente eu gostaria que fosse retirado da pauta dessa emenda e votasse o projeto sem emenda porque esse aqui já está há muito tempo estava na casa eu achei que já tivesse arquivado ok eu gostaria que fosse retirado o vereador pode fazer a solicitação verbal para a mesa diretor pode ser jurídico aqui está confirmando que pode não tem problema o requerimento vai ser apreciado pela casa eu acho que seria em vez de a gente fazer esse pedido de retirar vamos votar contrário a essa emenda eu acho que eu desgaste a menos é? retiro é se for possível fazer isso entendeu? eu acho que foi pelo requerimento interno dessa casa o solicitação verbal pelo requerimento interno pelo regimento interno é sim de autonomia do vereador fazer a solicitação da retirada verbal pelo regimento interno o legislativo orientou também juntamente então está retirado porque o vereador verbalmente solicita a mesa do diretor a retirada com a palavra é o vereador Éder da TNT só era todos que assinaram ele teve 5 assinaturas isso bem lembrado vereador porque tiveram 5 assinaturas então tem que ser do consenso de todos os demais vereadores que assinaram viu Jorge? se todos permitirem quais são os vereadores que assinaram? Jorge Antônio Machado obrigado senhor José Costa Ricardo é do consenso de todos ou alguém quer que permaneça em votação ou pode ser retirado de acordo com a solicitação verbal do vereador Jorge Antônio Machado com a palavra o vereador o vereador Jorge Antônio Machado concorda eu também concordo está retirado pela mesa diretora e o Jorge a sua solicitação obrigado em segunda discussão e votação projeto de resolução número 31 barra 2017 que regulamenta o valor e a forma de concessão e pagamento das diárias dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Três Corações e da Outras Providências tem discussão pela ordem senhor presidente com a palavra Jim de Casca melhor senhor presidente quero parabenizar o ex-presidente doutor Maurício Cadibem que tanto lutou para essa moralidade dentro da Câmara Municipal de Três Corações parabéns vereador pela ordem senhor presidente com a palavra vereador Cotinho mais uma vez a gente tem que posicionar e eu venho a essa casa dizer mais uma vez que chamado de demagogo na região na reunião passada e mantenho a minha posição acho que isso não vai economizar de forma nenhuma para a Câmara Municipal eu propus na na reunião passada que fosse colocado e feito um pacote de medidas para realmente darem a resposta à população ao povo tricordiano que simplesmente essa de redução para mim ao meu ver de maneira nenhuma vai trazer a economia solicitei e tentei esta semana colocar um projeto onde eu cito o presidente desta casa que eu fui impedido de alguns assessores jurídicos dentro desta casa de me acompanhar para a elaboração do projeto do projeto onde a gente reduz o salário do vereador para dois salários mínimos aí sim aí a gente vai ter economia e dar uma resposta a essa população que tantos cobram agora agora vim aqui a toque de caixa ah vamos reduzir ir na rádio e falar que está fazendo economia então o senhor me desculpe o senhor presidente o senhor me desculpe e eu fico aqui a minha indignação que eu fui cerceado de elaborar um projeto mas não vou elaborar não desisto vou elaborar esse projeto e fui cerceado aqui dentro desta casa e coloco aqui fui comuniquei o diretor desta casa comuniquei se o servidor desta casa poderia me ajudar o diretor um cara que conhece uma pessoa jurídica que conhece primeiro momento ele liberou ele liberou quando eu cheguei hoje o assessor aqui desta casa né falou pra mim que foi impedido pela presidência desta casa de elaborar o projeto aonde eu que vou assinar só que é um projeto bem complicado é um projeto bem tem que ser bem amarrado e hoje tive a surpresa né desagradável e mostro uma vez mais uma vez as pessoas que estão assistindo nós em casa as pessoas que estão aqui como que esta casa está sendo conduzida então essa é a minha colocação e vou faço mais uma vez não nem que seja que eu contratar um assessor jurídico por minha conta vou apresentar o projeto aqui pra redução de salário do vereador pra dois salários essa é a minha colocação esse projeto está fantasiando fantasiando o povo de três corações está sendo maldoso essa colocação desse projeto que de maneira nenhuma vai trazer economia aqui para muito obrigado presidente pela ordem com a palavra o vereador Jorge Machado senhor presidente eu também fiz as minhas manifestações na reunião anterior segunda-feira sobre o salário do vereador é o vilão da história nós tínhamos algumas curturas pra cortar nessa casa e logo após a reunião no dia seguinte nós conversamos nós vamos apresentar na reestruturação da casa que é um projeto de restauração da casa no plano de cargos salários onde nós pretendemos apresentar a redução de cargos e também os valores então eu citei naquela reunião que eu pediria isso e nós vamos fazer isso na reestruturação que nós temos um projeto de restauração da casa que foi feito pelo IBAN e nós vamos propor a redução também de alguns cargos e também de alguns salários que nós achamos que está exorbitante muito obrigado senhor presidente vamos falar do vereador Eder eu quero dizer que tudo que foi dito pelo novo vereador de ser fantasioso fantasioso é a afirmação dele que isso não vai gerar economia pra 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 ter uma vereadores que vão viajar semana que vem pra Brasília receberiam 800 reais agora vão receber 484 reais isso isso não é economia pra mim tem meu centro de matemática sim 800 cai pra 480 pra mim é muito economia são 40% de economia tem mais vão diminuir ainda as quantidades de viagens de 24 pra 12 então vai diminuir pra metade a quantidade de viagens que o virador poderia fazer pra qualquer lugar aqui recebendo diários se você somar tudo isso e fizer conta chega em torno de 70% de economia das viagens se todas as viagens forem tiradas então existe sim uma real uma real economia e não é mascarada se o virador quiser propor baixar salário ele pode propor se ele quiser propor diminuir cargos ele pode propor só que isso que nós estamos fazendo agora faz essa economia agora exatamente agora não é pra o próximo ano abaixar salário só pra próxima legislatura essa legislatura não vai sofrer nenhum abaixo de salário se botar 2 nós vamos continuar recebendo o salário que nós recebemos isso é pra próxima não é pra agora pra agora nós estamos diminuindo quase 70% do valor das nossas diárias se for somar em tudo quantidade e diminuição de 40% então isso é real isso é pra agora isso é exatamente agora não é pra futuro futuro talvez não podemos até discutir diminuir baixar salário ou outra coisa desse tipo mas isso é real isso é pra agora então existe sim uma economia que será feita com essa diminuição de diários de valores e quantidade muito obrigado muito obrigado pela hora senhor presidente uma palavra é mais uma vez a gente sei lá talvez a gente está falando inglês e e no Brasil a gente talvez por isso que a gente está numa democracia né eu propus justamente justamente talvez o vereador não entendeu que fosse feito um pacote não simplesmente diminuir a diária não simplesmente porque o vereador citou bem ali nem todas as diárias o vereador tira se faz um levantamento aí pode fazer um levantamento aí que eu por exemplo não tirei minhas diárias assim que eu era autorizado a ter pode fazer o que eu volto a dizer e volto a colocar senhor presidente é que nós tínhamos que fazer um pacote realmente de economia ao dinheiro público justamente hoje eu estive conversando com o vereador de rinca meu amigo a gente poder elaborar um projeto tanto aqui como no executivo nós estávamos conversando justamente isso mas que fosse feito de uma forma só para que não ficasse essa coisa picada porque lá na frente ah voltou a diária não vai voltar a redução do salário então gostaria por isso por isso que eu peço a suspensão desse projeto a suspensão da votação desse projeto por sete dias senhor presidente e deixo essa explanação colocada para que a gente possa de uma maneira conjunta volto a dizer aqui para a gente poder dar uma resposta efetivamente para o povo tricordiano de real economia de real economia porque hoje hoje o vereador como ele colocou para ir para a Brasília recebe 800 para economizar vai economizar para a Câmara para a Câmara Municipal vai economizar para a Câmara sabe para que? para a gente que está aqui eu estou aqui há mais seis anos tem presidente que eu não estou falando que é essa gestão tem presidente aqui que gastou todos todos centavos todos para não devolver para o Executivo todos trocou cadeira tudo sei o que quadro não sei quantos quadro de homenagem gastou tudo aqui não é de evolução não gente não é de evolução então volta a dizer mascarando estão mascarando porque fazem economia ah tirou do vereador tudo bem mas então aonde vai ser colocado esse dinheiro para gastar aqui para trocar piso igual falou ali para trocar cortina igual está falando ali para colocar outro carro já tem três já tem três qual a economia que foi feita como que vai ser feita então é simples e notório volta a dizer senhor presidente faça eu estou te pedindo essa 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 pedido de suspensão desse da votação desse projeto da votação para sete dias para que a gente possa em comum acordo juntamente elaborar um projeto que realmente trará economia para o município de Tricordino pela palavra ao vereador Ricardo Ferreira eu sou o contrário a esse pedido de de adiamento de votação e queria falar que esse dinheiro essa sobra que o novo vereador falou isso é volta para o prefeito se tiver a sobra queria parabenizar o Maurício que na gestão passada foi a sobra mais ou menos 200 mil é mais ou menos isso e queria deixar só a minha colocação a respeito do adiamento da votação desse projeto que eu sou o contrário eu tenho que ler mais nossa lei orgânica nosso regimento para entender que qualquer economia que é feita nessa casa depois no final do ano qualquer economia volta para os cofres da prefeitura se abaixar o salário o dinheiro que ficar vai voltar para os cofres da prefeitura se diminuir os valores dos funcionários da casa o dinheiro que sobrava voltava para a prefeitura então não tem outra forma de ser feito não tem outra forma de ser feito se tiver vamos fazê-lo mas não tem nós podemos amarrar aqui entre nós uma coisa de camareiros que assim aquilo que for que for economizado devolve para a prefeitura mas a lei nos obriga que seja dessa forma não tem outra forma de ser feito então qualquer outra coisa é pirofagia essa palavra porque é falar se o senhor não quer é que agora nós tenhamos esses descontos nas nossas diárias o senhor está com medo de perder o dinheiro seu eu acho só pode é a única coisa que eu tenho que explicação que eu tenho agora é essa porque como não aprovar um projeto que vai ter uma economia real e agora nessa semana ainda teve dois viajantes nós vamos ter essa semana uma economia real e falar que ah vou fazer um projeto você pode fazer quantos projetos você quiser nós vamos botar em votação se for em boa nós vamos botar sim para diminuir os custos dessa casa mas o resto é pirofagia é querer fazer estagalhaço para falar que está querendo fazer coisa boa porque a nossa lei obriga que qualquer dinheiro que seja que reste no final do ano nós vamos devolver para a prefeitura então se o senhor diminuiu o salário teria que sobrar para voltar para a prefeitura se não diminuir teria que sobrar para voltar para a prefeitura tudo vai ser dessa forma então o senhor está falando coisas que o senhor precisa de mais interpretação de texto só isso então obrigado pela ordem pela ordem senhor presidente eu estou com a palavra eu estou com a palavra ah desculpa o vereador está com a palavra é isso que eu ia falar a palavra é do vereador Ricardo Ferreira então senhor presidente eu expus o meu pensamento e aqui a gente está em uma casa democrática cada um tem um modo de pensar muito obrigado senhor presidente pela ordem senhor presidente o novo vereador segundo o regimento da casa o vereador pode falar duas eu gostaria da sua sensibilidade como presidente senão não vão ficar espirando não 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 sozinho porque não cumpriu o regimento da casa não cumpriu o regimento da casa se o senhor puder me dar mais um minuto dessa questão nós vamos aqui colocar a solicitação do vereador pedindo sete dias de adiamento do projeto foi isso que o senhor solicitou nós vamos colocar em votação o pedido do vereador Fabiano Barbosa solicitando sete dias de adiamento do projeto os vereadores que aprovam o pedido da solicitação de adiamento por sete dias do projeto das diárias pelo vereador Fabiano Barbosa que aprovam permaneçam sentados como estão pedido por sete dias rejeitado por oito votos agora sim nós vamos colocar em votação em votação os vereadores que aprovam a redução a redução em quarenta por cento no valor das diárias permaneçam sentados como estão projeto de redução de quarenta por cento da diária aprovado por oito votos a uma a respeito desse projeto eu como um voto o presidente não vota a gente coloca em votação na pauta mas eu tenho a minha posição eu sou favorável a esse projeto de redução de diárias visto que a nossa casa de leis a nossa casa legislativa ela possuía os valores mais altos um dos mais altos do sul de Minas até mesmo de cidades que são maiores do que a nossa população então qualquer enxugamento desta casa é em benefício da população outra circunstância em decorrência de que o vereador citou qualquer dinheiro que se enxuga nesta casa ela é revertida depois do executivo que beneficia a população como por exemplo foi para o hospital São Sebastião a respeito de carros a casa não está comprando mais carros a casa não vai comprar carros tem três carros aí que não foram comprados na minha gestão já estão ali vão permanecer pelo contrário nós estamos ganhando dois carros do poder judiciário de Brasília o qual também contemplou o executivo municipal com seis e esta casa está recebendo dois do poder judiciário federal aquele velho ditado antigo cavalo dado não se olhe os deles estamos ganhando em benefício do povo esses carros podem ser doados dessa casa depois para o próprio executivo municipal ou para que beneficie maus as circunstâncias aí nós todos vereadores depois os carros vão chegar essa semana e nós vereadores em conjunto nós vamos analisar tornar-se um denotador comum a respeito do que foi colocado pelo vereador que foi colocado que não se pode que eu barrei você fazer de projeto eu não não é o presidente que barrou não tem que parar de atacar o presidente porque o vereador sempre ataca o presidente eu estou querendo dizer que nesta casa legislativa nós estamos seguindo o vereador o que 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 consequentemente o poder legislativo mas não foi por mim não é de acordo com o trâmite legislativo desta casa o projeto está sendo elaborado e será colocado em tempo o projeto legislativo ele tem que ter um tempo para ser construído ele não se constrói de amanhã ou de hoje para amanhã e o projeto pois é este projeto consequentemente ele está sendo elaborado pelo trâmite legislativo desta casa e eu vou mais além o projeto que o vereador coloca a redução de dois salários mínimos e aumenta-se o número de cadeiras para 15 eu pessoalmente sou a favor de reduzir para 5 vereadores 5 aumentar para 15 então consequentemente eu acho que é um projeto que eu já coloquei aqui que deve ser elaborado de uma forma grandiosa e consequentemente nós temos que que ele assinou um projeto que quis vereador amanhã eu mostrarei ordem ordem vereador por favor ordem ordem estou falando mentira não amanhã eu gostarei da sociedade que ele assinou um projeto que quis consequentemente nós vamos nós vamos suspender a sessão por 5 minutos para a gente discutir vamos dar continuidade a nossa reunião em segunda discussão e votação projeto de lei complementar número 517 não a parada não pode parar só parar em primeira discussão e votação projeto de lei complementar número 517 barra 2019 que dispõe sobre a organização geral da administração direta da prefeitura municipal de três corações e da outras providências tem discussão pela ordem senhor presidente com a palavra o vereador Jorge Machado senhor presidente eu gostaria de pedir a vossa excelência que esse projeto que nós passamos uma extraordinária durante a semana para resolver o problema dos funcionários que estão sem trabalhar entendeu precisando trabalhar e gostar e gostar mesmo eu vou acessar o pedido do vereador Antônio Machado e vou conversar com os vereadores para que se fosse um consenso de todos nós possamos fazer essa extraordinária na quinta-feira visto que o poder legislativo ele pede 48 horas de antecedência amanhã terça-feira nós convocamos uma extraordinária para quinta à tarde depois eu só vou ver os horários o nome de todos vereadores para que nós possamos fazer essa extraordinária na quinta-terde pode ser do consenso de todos uma palavra para a vereadora Juliana Prudêncio eu queria saber o Jorge está com a palavra desculpa pois não Jorge desculpa boa parte 48 horas porque amanhã já é terça na quarta fica complicado tem que ser na quinta o poder legislativo ele pede que tenha esse prazo regimental de 48 horas então na quinta-terde nós faremos e as comissões tem que emitir o parecer também as comissões devem emitir o parecer também a atenção da organização de justiça que eu não gostei da quinta-feira que se passa então fazer isso na quarta seria possível adiantar essa reunião para acelerar o processo para os servidores amanhã seria possível tem como nós adiantarmos a reunião de quinta as duas comissões tem que tem que com a palavra o vereador Juliandro Wagner Gonçalo de Castro só para dizer o Jorge está com a palavra só para dizer se não pode fazer amanhã porque amanhã tem a CCJ e a gente já fazia o desenvolvimento urbano e de finanças amanhã já para adiantar algo realmente aí mesmo gostaria da que a ciência dos colégios nesse sentido então em bom senso para os servidores para que a gente coloque o homem em aprovação esse projeto os vereadores antecipar esseão essa reunião para amanhã tarde para que possa deliberar aprovar nas comissões e nós colocarmos e convocarmos uma extraordinária para quinta-feira tarde amanhã às 15 horas de tal por favor para que os vereadores antecipem e às 15 horas fica então convocado essa antecipação da de quinta para amanhã e quinta-tarde assim que eu como presidente assim que eles os vereadores deliberarem na comissão eu faço a convocação extraordinária para quinta-feira tarde com a palavra o vereador éder da TNT as comissões que vão que essa emenda vão tramitar para que que essas sim no caso essa de quinta a de quinta está vindo para amanhã onde tramita seus projetos para aprovação ok não vereador com a palavra Tim senhor presidente a reunião de quinta-feira de comissões é de desenvolvimento urbano e finanças aí fica amanhã às quatorze horas CCJ às quinze horas desenvolvimento urbano e às quinze e trinta de finanças e quero apresentar aqui senhor presidente uma emenda verbal igual a dia termo para que seja de trinta por cento o mínimo para os nós efetivos tem uma lei já aprovada em 2017 o chefe do poder executivo municipal ao aprovar os cargos de comissão assegurar que pelo menos trinta por cento embora já tenha uma emenda de cinquenta por cento eu como gestor como empresário eu vejo que não podemos ingressar o gestor então estou fazendo vou apresentar uma emenda na próxima semana Obrigado Permite parte do presidente só para uma palavra que é claro para o novo vereador de Andes Almeida a respeito mas esse cinquenta por cento foi um emprego dos funcionários que com a PSS do prefeito seria você pode ter trinta, quarenta, cinquenta o que os funcionários quiserem então a gente tem que a gente vai abrir mão entendeu então esse é o pedido dos funcionários que são cinquenta por cento bom então obrigado qual a palavra o vereador Fabiano Barbosa é assim mesmo é assim mesmo o vereador Jim questionou a colocação dentro das condições sobre essa questão de uma lei que já existe a lei do servidor onde trinta por cento dos cargos comissionados seriam ocupados por servidores efetivos né a gente também está tramitando justamente com esse projeto uma tramitação de uma emenda de cinquenta por cento né que sobressai a lei vigente então a gente vai amanhã analisar esse pedido no operador para que a gente possa fazer o melhor né para tanto para o executivo né dos seus cargos comissionados também para os servidores efetivos que também tem que ser valorizado então essa bem essa emenda bem colocada para que a gente possa eu como presidente na produção de desenvolvimento a gente imagina né que o que seja melhor para para o povo e para os funcionários queria ressaltar e deixar isso colocado sobre esse projeto um projeto onde teve doença do Ministério Público desta casa também está sendo questionado sobre essa questão né a gente está abaixando os cargos e isso tem que ser bem colocado bem ressaltado de trezentos e vinte e cinco cargos está abaixando para cento e noventa e cinco cargos comissionados aonde se passar essa emenda de cinquenta por cento né cerca aí de de noventa noventa e cinco né noventa e sete noventa e sete é pessoas né poderão ocupar esses cargos comissionados então a em tese né de trezentos e vinte e cinco para noventa e sete então a gente eh eh ver nas próximas nas próximas administrações né nessa expansão que traz pra ações está eu não sei quem vai ser o prefeito né quem vai ser o novo gestor eu acho que vai ter um pouco de dificuldade e na minha opinião de manter a cidade num bom desenvolvimento apenas com esses cargos então a gente vai amanhã sentar e ver realmente o que vai ser bom realmente para esses anos que a gente que a gente vai vir inconsequentemente este ano e o ano que vem então eu queria deixar essas palavras colocadas que você está me entra e agradeço muito obrigado vamos colocar em votação em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão projeto aprovado pela unanimidade dos votos em primeira discussão e votação projeto de lei número 5137 barra 2019 que dispõe sobre a denominação de lavador do público municipal denominado Alameda C Chacra General Banda localizada transversalmente a Avenida 5 5º Centenário frente ao Parque do Andino denominada Alameda Padre Manuel Ribeiro da Costa em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados projeto aprovado por unanimidade dos votos em primeira discussão e votação projeto de resolução número 58 barra 2019 que nomeia comissão especial para a emissão de pareceres da comissão de constituição redação e justiça e cidadania em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão projeto de resolução aprovado pela unanimidade dos votos em primeira discussão e votação projeto de resolução número 59 barra 2019 que nomeia comissão especial para a emissão de pareceres da comissão permanente de orçamento controle finanças e tributação a discussão pela ordem de contas lá do vereador Carlos Pinheiro nesse sentido eu quero dar razão ao vereador Maurício para que as comissões sejam mais responsáveis no sentido de observar prazo para as votações dos projetos para que não aconteça isso a gente tem que nomear uma comissão especial para essa finalidade porque cada cada uma das comissões tem as suas atribuições e o vereador está aqui para vir e votar nas comissões então embora tenha suplente que se faça chamada com tempo hábil para suplente porque todos nós além das nossas atividades legislativas nós temos outros a fazer e se se a gente for convocado com tempo hábil certamente a gente pode remanejar esse nosso compromisso para vir cumprir nosso dever legislativo então fica aí essa essa menção para que todos nós possamos ter responsabilidade quanto a esses prazos muito obrigado senhor presidente com a palavra o vereador Maurício eu fui nomeado para essas duas comissões que nós votamos a passada e essa e eu não sei quem são meus colegas parece que Juliana Pinheiro e Jorge eu queria deixar já agendado com vocês já a reunião para quarta-feira duas horas para a gente poder ver se começa a estudar e deliberar rapidamente esses projetos nós temos também um prazo para poder emitir para a gente então quarta-feira agora já duas horas fica bom inclusive eu convidei o pessoal da prefeitura engenheiro para estar ah que bom hoje mesmo quarta-feira com um deles de manhã para ficar 12 horas quarta-feira está aqui conosco eu também fui pedir esclarecimento desse projeto eu avançar cidades né e já pedi para mim já estava bem claro na minha cabeça para a gente poder discutir isso obrigado em contação com a palavra o vereador Fabiano Barbosa eu queria deixar bem claro eu faço parte desta comissão e dizer que insistentemente eu venho falando nesta casa sobre algumas colocações vereadores algumas colocações estão querendo realmente essa aqui é a prova prova viva prova viva de tentar engessar de tentar engessar o executivo e atrapalhando no desenvolvimento de três prações né sabe foi insistentemente falando a gente vem falando aqui do passeio da nova três prações aquela ligação da Vila Fernandias até lá está dentro desse projeto que o vereador já posicionando favoravelmente né a a questão do João Laje do Vila Lima do trio pra mim a mais importante obra que será feita depois da prefeitura a construção da rotadora da Coutinho pra desafogar aquele trânsito que tem ali em frente à igreja né e vereador insistindo e batendo insistindo que está errado que não vai funcionar que está errado tal só que eu não sou relator o relator deixou de emitir e parecer vereador Dini é relator da comissão onde eu sou membro da comissão e já prontamente deu o seu relatório favorável a tramitação desse projeto né e o vereador Ricardo que é relator deste projeto insistentemente não sei porquê insistentemente não emite chegavam as reuniões não vou pedir informações claro é direito vereador chegavam na rota não vamos pedir mais informações chegavam na rota não mais informações aí aí senhor presidente a colocação dos novos vereadores é fica bem bem ampla e bem explicada sobre alguns vereadores que não querem o projeto não querem que três corações se desenvolva mesmo mesmo com essa crise que a gente vem passando então essas colocações eu queria colocar e deixar a minha colocação e o vereador Dinho Camionheiro cito porque faz parte da minha condição cito ele porque faz ter um parecer favorável sobre essa colocação e isso quando a pessoa bem colocado aqui para as pessoas que estão presente quando a pessoa é nomeada relator a gente tem que aguardar o relatório mesmo tendo dois votos favoráveis ou dois votos favoráveis então essa é a explicação que eu tenho para deixar para as pessoas para deixar principalmente o povo da nova terceira para o povo da cutia e para o povo ali do rio do peixe do rio muito obrigado senhor pela hora senhor presidente qual a palavra do vereador Ricardo Ferreira bem falou o novo vereador eu sou o relator mesmo eu sou o relator queria quero levar as coisas certo honesto já que ele está falando muito ele sabia como que faz uma obra lá do João Laje com 300 mil reais no projeto e como faz um passeio da nova três corações um passeio de mais ou menos uns 800 metros com 2 milhões tem alguma coisa errada não tem deve ter alguma coisa errada então eu estou no meu direito de não dar o relatório não dei o relatório por que? pedindo explicação do setor competente que inclusive mandou resposta semana passada que semana retrasada ele estava na comissão nossa e não trouxe resposta não quero resposta falada não eu quero documentada documento então já que ele está falando muito isso aí deve ter visto isso aí que eu falei para ele que os dados estavam errados que a gente procurou uma construtora que não ficava em mais ou menos 200 mil reais como é que o passeio da nova três corações fica em 3 milhões quase 3 milhões não 2 milhões e pouco agora eu vou dar o parecer assim a torna direita não senhor se você é cabeça eu não sou não muito obrigado senhor presidente pelo amor e com a palavra obrigado pela sensibilidade do presidente aí fica difícil volto a dizer está pedindo informações o secretário prontamente veio e realmente colocou que era a questão de lá vem A valor A valor B e valor C o projeto inteiro está certo só vem valor A valor B e valor C foi proposto dentro da comissão para a gente que é e volto a dizer aonde a gente analisa o projeto e realmente ler esses detalhes foram propostos e eu propus que se fosse feita uma emenda simples alterando só o projeto inteiro está correto só lá na subscritura da primeira caixa valor A 300 mil valor B 2 milhões valor C então isso é simples é simples da gente resolver então eu estou aqui para isso e simplesmente fazer uma emenda e resolver e deixar o executivo tocar e ajudar o povo essa é a questão ajudar o povo de três relações muito bem obrigado senhor presidente com a palavra o vereador William Andrew Wagner Gonçalves senhor presidente só para justificar minha meu voto na comissão pela tentação do projeto que ele tem um parecer favorável do jurídico que era o ex-jurídico o doutor José Anís Lopes Vieira que prestou relevância e serviço nessa casa obrigado com a palavra o vereador Eder eu vou pedir para os vereadores saberem que ele está falando no projeto não estamos aprovando uma comissão não estamos discutindo se o projeto é A ou B se fulano fez ou não fez o que querendo porque nós vamos tomar a noite aqui e nós vamos resolver os problemas que nós precisamos resolver ok eu vou colocar questão que hoje por favor obrigado pela hora com a palavra o vereador Maurício que é de bem eu queria pedir que esse exatamente é um projeto que nós estamos votando a criação de uma comissão somos eu que nós estamos votando em primeira votação então para adiantar para acelerar porque senão nós temos que ir até a próxima segunda-feira só para votar a comissão eu queria pedir que essa segunda votação fosse realizada Maurício ela não é em primeira não essa é em única é em única é primeira é em primeira é em primeira então assim foi rapidamente votado para andamento na próxima extraordinária eu vou eu vou sugerir já vereador para acelerar na extraordinária de quinta eu acabei de falar em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão aprovado pela unanimidade dos votos em única discussão em votação requerimento número 38 barra 2019 que requer informações detalhadas acerca dos serviços transportes coletivos prestados pela empresa TrecTur que atende a zona rural do município pois os moradores relataram que os ônibus não estão rodando nos dias chuvosos em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão aprovado pela unanimidade dos votos em única discussão em votação requerimento número 40 barra 2019 que requer a reconstrução e o alargamento da ponte localizada na rua Jorgino Marcelino Damas no bairro Jardim Paraíso em discussão em votação os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão aprovado pela unanimidade dos votos em única discussão em votação o senhor Maurício solicita para que seja lido em bloco as moções e a posteriori para que nós colocamos em votação também em bloco em única discussão em votação moção número 20 barra 2019 que visa conceder moção de aplauso para o senhor Ivan Sandi professor de tênis moção número 21 barra 2019 que visa conceder moção de pesar aos familiares de Lúcia Helena de Souza falecida no dia 27 de fevereiro de 2019 que residia na avenida Chico Lima número 139 na Vila Lima moção número 22 de 2019 que visa conceder moção de pesar aos familiares de Tereza Cândida da Costa falecida no dia 28 de setembro do presente ano moção número 23 de 2019 que visa conceder moção de pesar para a família de Maria Eduarda Arja de Lela falecida no dia 6 de março do corrente ano moção número 26 de 2019 que visa conceder moção de pesar aos familiares da senhora Maria de Lourdes Pereira falecida no dia 1º de março do presente ano em discussão o bloco de moções se alguém quiser discutir em votação também o bloco de moções os vereadores que aprovam permaneçam sentados como estão moções aprovadas em bloco pela unanimidade dos votos palavra está franca autorizada 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 senhor presidente eu só queria trazer conhecimento da forma do diretor que hoje iniciou as atividades da serialista Rodrigues Lima lá no antigo frente da Cobal meu presidente vai gerar 15 empregos e um faturamento de 1 milhão de vez 15 empregos e mais o faturamento que é imposto da gerada cidade na antigo Cobal a colocação boa do vereador Jorge Machado que colocou aqui que o município terá ICMS e os empregos que geraram com a palavra o vereador Fabiano Barbosa queria deixar bem colocado as palavras que eu falei sobre o projeto executivo sobre os cargos sobre aquela questão das emendas a gente vai e o vereador Dinho e o vereador Ricardo olhar a parte jurídica dessa questão essa questão é de 50% 130 isso aí amanhã vai ser bem colocado para a gente fazer o melhor para o servidor essa colocação queria deixar e sobre a questão da volta a dizer aqui a questão das diárias volta a dizer estive no Ministério Público esta semana levantando algumas questões e muita gente não sabe e eu queria deixar isso registrado também para os presentes e também a que a Câmara Municipal de Três Corações é a única Câmara do Sul de Minas que está em perfeitas condições perante a lei essa questão em 2013 quando eu era da mesa diretor foi bem colocada e volto a dizer volto a ressaltar a colocação que eram 48 diárias na minha gestão e naquela época o vereador Altair Nogueira era o presidente nós abaixamos para 24 era uma colocação e acertamos perante a lei para dar um exemplo aqui senhor presidente a Câmara de São Lourenço teve que fazer um TAC fazer um TAC que os vereadores viajavam cinco meses por semana cinco meses por semana aí fizeram um TAC para colocar cinco por mês vereador Dinho Camilheiro cinco por mês e hoje com aquele com aquele processo onde Altair Nogueira era o presidente depois o vereador Jorge ajustou essa questão da diária passou para duas por mês aqui regulamentada por lei duas e o senhor senhor presidente o senhor foi várias vezes comigo viajar em busca de emendas e conseguiu algumas e algumas emendas que eu consegui sabe por quê? porque eu estava lá vereador Dinho Camilheiro a emenda saiu naquela hora abriu o programa o programa do governo é assim eles não põem lá e deixam deixam esperando lá com a vontade não é quem estiver lá eu consegui um carro no município e uma iluminação do campo do Perón porque eu estava lá no local abriu emenda é assim é rápido então igual o vereador colocou ali disse que eu estou preocupado com a questão das diárias minhas acho que o senhor o senhor acho que colocou mal nessa situação porque se o senhor se a gente fizer um levantamento o senhor tirou mais dinheiro do que eu eu não falo isso para ninguém enquanto eu estou falando porque o senhor falou só que eu trouxe eu tenho para mostrar que eu trouxe e um dia eu falei nessa casa senhor presidente inclusive para você que se a gente pudesse abster das diárias para poder repassar uma entidade repassar uma situação de uma casa lar do anjo da guarda que a gente mudou a pai eu acho que os vereadores acho que todos poderiam só que a gente não pode então cabe cabe a nós vereadores e tentarmos isso tentarmos ir no governo do estado tentarmos ir no governo federal e volta a dizer igual eu falei aqui com o pires na mão pedindo migalhas pedindo migalhas por quê? porque nós não temos um deputado aqui para nos representar o ex-prefeito dessa casa dessa cidade foi bem votado foi o vereador éder da TNT foi bem votado foi o vereador Maurício foi bem votado mas não ganhou não ganhou então se o vereador tivesse ganhado ia ser ah é uma posição não ia ser bom se o ex-prefeito o ex-vice-prefeito da cidade tivesse ganhado não seria bom porque cidades pequenas na nossa região aqui e o senhor sabe muito bem tem representantes tanto do governo estadual como federal eu não vou citar aqui os nomes mas essa é a função do vereador infelizmente a gente tem e aí cada um pensa da atual forma a gente tem só esse instrumento de trabalho de tentar buscar porque por telefone ninguém consegue nada não gente ligado deputado não consegue nada não alguns promédios aí não manda e o senhor sabe disso vereador Jorge Machado então a minha justificativa de querer aumentar ou diminuir isso não importa eu não quero colocar que a gente tem só esses instrumentos para poder e hoje foi bem colocado aqui o vereador verdinho colocou muito bem uma indicação ao executivo duas indicações ao executivo três indicações ao executivo para que possa se poderia estudos para fazer iluminação da praça do Cristo os instrumentos que nós temos é esse agora a minha posição senhor presidente eu volto a dizer e colocar acho o contrário a essa questão de redução por quê? porque vai um cercear a tentar arrumar migalhas volto a dizer mas que de alguma maneira ajuda o povo ter um ordeano e tomara tomara que nas próximas eleições se chegue no consenso aqui e eu sou o primeiro volto a dizer e quero que registre esse novo sou o primeiro a apoiar vereador e área de atender sou o primeiro a apoiar e ponha a minha estrutura que eu tenho a disposição de uma pessoa só tanto faz candidato deputado estadual ou candidato de pernão eu ponho a minha estrutura gratuitamente mas que se chegue no consenso esqueça das vaidades e se para quê? para que a gente possa de alguma maneira ajudar para o povo ter coordenado muito obrigado pela hora a palavra do vereador éder vereador eu quero falar para o senhor que nós somos muito mais do que isso de medalha nós somos muito mais do que isso e nós não precisamos entender que efetivamente nós temos um trabalho muito grande nesse tempo de fiscalização um trabalho de fiscalização que funciona se você fiscalizar estamos falando de 170 milhões de 179 se você fiscalizar e fazer com que o executivo utilize da melhor maneira aquele dinheiro isso é grandioso para as pessoas talvez você vai fazer muito mais do que pegar as medalhas então a nossa efetividade está na fiscalização também eu acho que muito mais ainda do que pedir a emenda porque vou te dar um exemplo na Cotia ali na Vila Resende nós tínhamos um problema com esgoto há décadas depois que nós entramos com uma CPI da Copasa a Copasa estava correndo para fazer as obras e essas obras se evitimaram por conta de uma fiscalização por conta de uma pressão que essa casa fez em cima da Copasa entendeu eu não ouvido que essas praças vão ser iluminadas por conta da CPI da CIP porque tem uma gordura muito grande aí dessa CPI dessa CIP e isso é efetivo isso funciona tem funcionado então nós somos muito mais do que só pessoas que vão a BH ou a Brasília para buscar uma migalha de recursos conforme o senhor mesmo disse então é estudarmos entendermos como funcionam os nossos orçamentos trabalhar os nossos orçamentos cobrar para que esses orçamentos sejam utilizados nos locais onde devem ser utilizados e aí está a nossa iniciativa a nossa iniciativação não só em vou correr lá e vou pegar uma emenda pode ser que você dê sorte que você fez mas não dá para você estar lá todas as semanas não dá para contar com essa sorte nós temos que contar com o trabalho trabalho de transação trabalho também de buscar nossas bases para tentar mais recursos trabalho de busca de emprego conforme disse o Jorge o Jorge é um exemplo que vai várias vezes atrás disso a copal o copal está muito tempo parado depois a gente começa a cobrar a questão de tomar o ponto do cara o cara foi lá correu para resolver então isso é fiscalização isso é efetivo isso funciona que é no 15 emprego se nós fássemos um feto o rapaz ia dormir não ia ter esse 15 emprego então justamente a nossa a nosso poder a nossa força não está só em buscar recursos está em fiscalizar está em cobrar para que seja feito não é possível não é possível muito obrigado pelo amor de senhor presidente só para encerrar o vereador eu vou pedir para que a gente seja bem rápido não rapidinho não por isso que essa casa é uma casa democrática cada um com o seu pensamento eu acredito no apelo eu acredito que ninguém em sã consciência pode ser a ou p entra como chefe do poder executivo pensando em maldades pensando em gastar o dinheiro público de maneira incorreta essa questão eu pego todas as gestões pego todas eu acho que eu acho que uma pessoa que representa e é votada pelo povo eu acho que agora essa questão de fiscalização por isso que eu sempre falo do seu posicionamento cada um quando o senhor coloca e fiscaliza tem muito bem mas que fosse colocada de uma forma para poder ajudar não simplesmente da crítica dessa questão mais igual o senhor falou de fiscalização tem que ser assim 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 eu acho que essa questão é muito importante graças a Deus que nós vivemos uma democracia e cada vereador que leva e coloca um segmento uns com mais intensidade uns com menos mas que essa forma eu acho que nenhum nenhum prefeito entra lá e amanhã pode ser um de nós que está lá em sã consciência entra lá pensando em gastar o dinheiro de maneira errada pode até equivocar muitas vezes escutar alguma coisa e equivocar mas eu acho que de maneira nenhuma mas essa questão nossa nossa de realmente tentar não é que nós vamos usar tentar buscar alguma coisa essa questão ela é bem ela é bem colocada e bem debatida por isso que hoje votado assim mas é eu volto a dizer senhor presidente é a minha colocação e eu acho que a gente tem que tentar dar uma resposta e conto com e conto com a com a mesa diretora e principalmente com a sensibilidade do presidente para que nos dê ferramentas para que a gente possa propor né uma alguns projetos que realmente vão dar eficácia e voz ao povo lá fora então agradeço a todos que compareceram a nossa reunião é a lista alienta aqui que o vereador Dinho Camilheiro justificou a ausência saiu um pouco mais cedo pediu outra autorização nada mais havendo a tratar em nome do povo e sob a proteção de Deus declaro encerrados o trabalho dessa reunião ordinária e peço para que impeçam ao menos o pavilhão de tiro com uma salva de bolos que ele